A receita de hoje é prática e fácil de fazer. É uma massa de sonho ou de rosquinha, donut. Então, vou te ensinar. E é daquelas bem rapidinhas de fazer. Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma massa de sonho, uma massa de rosquinha, de donut. Mas é daquelas rápidas, porque normalmente essas massas elas usam o fermento biológico, que é aquele fermento que ele demora para crescer. E hoje nós vamos usar o fermento químico, que é aquele mesmo fermento que a gente usa para fazer bolo. Então é uma receita bem fácil e prática, que eu tenho certeza que você vai adorar. Dá para rechar ela? Dá, se você quiser dá. Mas a ideia principalmente é você comer ela do jeito que ela sair. Então assim, para a gente começar a nossa receita, eu começo aqui com uma xícara de farinha de trigo. Vão duas xícaras, tá? Mas é uma xícara agora e uma depois, presta atenção. Meia xícara de amido de milho, a maisena. E meia xícara de açúcar. Agora a gente vai misturar esses três ingredientes, para eles ficarem mais homogêneos. Tudo misturado, eu gosto de abrir um buraquinho lá no meio, e daí a gente vai colocar lá dentro, dois ovos. Lembre sempre de quebrar o ovo à parte. Outro dia, estava fazendo uma atividade, e o primeiro ovo que eu quebrei, estava estragado. Então pode acontecer. Não é normal, mas pode acontecer. Um ovo, e agora o segundo. Assim você previne, inclusive, se cair alguma casca, alguma coisa, você consegue juntar, tá vendo? Estou com a mão meio mole, caiu, a gente junta, não tem problema. Dois ovinhos lá para dentro, e a gente vai colocar junto aqui, uma xícara de leite, e uma colher de sopa de manteiga. Dá para substituir por margarina? Não, manteiga mesmo. Não vai me inventar moda. Coloca do jeito certo, para não dar problema. Agora a gente vai mexer, até a gente formar uma pastinha aqui. Você vai ver que ela fica uma pasta até meio líquida demais, e não é esse o ponto que a gente vai querer, por isso que tem um pouquinho de farinha ali à parte. E esse segredo é exatamente para não formar nenhuma pelotinha. Vamos lá. Bem mexidinho. Agora a gente pode colocar o resto da farinha. Deixa eu juntar aqui essa bagunça, e aí a gente coloca o resto da farinha. Olha lá. Mais aqui, tem uma xícara de farinha, a gente coloca a primeira metade, vai mexendo, e a outra metade. Já junto com essa outra metade, a gente pode colocar uma colher de sopa de fermento. E se você não sabe ainda, a tampinha do fermento é a medida de uma colher de sopa. Pronto, foi. Agora é só misturar, até que ele chegue num ponto em que ele vai começar a desgrudar desse fundo aqui. Aqui tem uma coisa importante. Olha lá, ó. Eu coloquei toda a farinha já, e ela não deu o ponto. Tem várias coisas que podem acontecer. Pode ser a tua farinha um pouco úmida, uma farinha que não vai absorver água legal, mas aqui eu já, de textura, eu já sinto que eu preciso colocar pelo menos mais meia xícara de farinha. Então eu tenho aqui um pouquinho, eu vou colocando um pouquinho mais, e se precisar, eu vou até pegar um pouco mais pra colocar por aqui. Isso é normal acontecer com receita que vai farinha. Tem algumas receitas que não tem uma verdade absoluta, elas dependem do clima, da umidade. Hoje, por exemplo, é um dia que tá chovendo bastante aqui na minha cidade. Então isso pode influenciar na absorção de farinha que a gente tem aqui, na absorção de água que a farinha vai ter. E aí, ó, sentiu que ele tá começando a soltar da espátula, você já pode começar a mexer com a mão. Se você perceber que ainda tá grudando muito na mão, olha, o meu ainda tá grudando. Ele soltou da espátula, mas tá grudando na mão. Então pode ir adicionando farinha. Então pode ir de um terço de xícara, meia xícara, às vezes até um pouquinho mais, tá? Com a massa, ó, já soltando da mão, a gente pode colocá-la na bancada, espalhar um pouquinho de farinha, e a gente vai agora dar uma ligeira sovada nela. Não é pra você sovar, como a gente sova uma massa de pão, isso aqui não é massa pra ser sovada um longo tempo. Mas é mais pra ela pegar um ponto, tá? E pronto, olha lá, ó, chegou a dar o ponto, tá tudo certinho, olha aqui, ó, ela tá bonita, olha como tá bonita a nossa massa. Dá uma olhada, olha lá, ó, tá vendo? Então ela tá pronta pra gente poder utilizar. Deixa eu dar uma limpada aqui, porque agora eu tenho que pegar rolo, e a gente tem que abrir essa massa pra daí cortar ela. Pronto! Bancada limpa, a gente vai sujar de novo, a gente vai colocar um pouquinho de farinha, pegar a nossa massa, e abrir ela aqui, ó, a gente pode abrir até com a mão um pouquinho, ó, tá vendo? Ela já não tá mais grudando, mas é sempre bom a gente jogar um pouco de farinha. E com um rolo, a gente vai abrir ela até a espessura de mais ou menos meio centímetro. E ela tem que fazer isso que ela tá fazendo aqui, ó, deslizar, não tem problema. Se você não tiver um rolo de macarrão, você pode usar uma garrafa de vinho, como essa que eu tenho aqui, ó, não tem problema nenhum. Então, ó, vai abrindo ela até ela chegar à espessura de meio dedo, mais ou menos, meio centímetro. Eu sempre gosto de passar a mão assim, ó, pra ver se a espessura tá meio que por igual. E daí, aonde não tá, eu vou lá e estico mais um pouquinho. Pronto! Acho que agora tá tudo certo. E aí, ó, com a nossa massa bem esticadinha, bem bonita, um pouquinho mais aqui, ó. Aí. E aí a gente vai fazer o seguinte. Cortador. Eu tenho aqui um cortador de metal. Se você não tiver, você pode utilizar um copo, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazendo rodelinhas, o mais próximo possível uma da outra, pra tentar aproveitar o máximo possível do espaço. E daí, dentro dessas rodelinhas, eu vou... Deixa eu ver aqui... Aqui tá bom. Aí, olha lá, ó. Aproveitando o máximo possível do espaço. E aí, por dentro, eu vou pegando uma outra rodelinha que eu tenho, menorzinha, e fazendo um outro cortezinho. Aí você vai falar, Poxa, mas é um desperdício de massa. Essa massa que tá dentro ali, essa massa que tá dentro, ela vira um mini sonho. E a massa de fora, vira o nosso donut. Porém, se você quiser pegar, essa massa de fora, e fritar ela do jeito que ela tá aqui, também dá. Eu vou te mostrar, ó. Eu vou cortar algumas, pra gente fritar assim, e outras pra gente fritar tipo, mini sonho. Ó, vai dar aqui uns 20, tranquilo, tá? Ó. E vai aproveitando. Ai, Guilherme, a massa que sobrar essas bordinhas, dá pra juntar e fazer mais uma vez? Dá sim, senhor. Dá pra você utilizar sem problema nenhum. Aê, pronto. Temos um pouco de cada, então. Temos um pouco dos redondinhos pequenos, temos um pouco das rosquinhas, e temos um pouco de donuts mesmo, maiores, ou de sonhos maiores. Agora, eu vou ligar o meu fogão, deixar ele aquecer pra fritura, e eu já vou fritar essas massinhas com você. Vou dar uma recolhida aqui, daí a gente já frita junto. E pronto. Fogo quente, a gente já pode colocar aqui, ó, as rosquinhas pra fritar. Aê. Vai tomando cuidado, deixando elas meio espaçadinhas uma da outra, ó. Não precisa ter medo da fritura. É só ir colocando devagar, ó. Tá vendo? Aí. E, na medida em que você vai vendo que elas vão dourando, você vai virando. Pode virar como eu tô virando aqui, ó, com um pegador, ou se você não tiver, podem ser dois garfos. Olha aqui, ó. Dois garfinhos, e eu consigo virar numa boa. Olha lá, ó. Dourou o lado, dourou um pouquinho, põe outras, e assim você vai fazendo as tuas, os teus donuts, as tuas rosquinhas rápidas, de serem feitas. Eu gosto de usar o pegador, eu acho mais fácil aqui, ó. E na medida em que elas vão ficando prontas, ó, tá prontinha, a gente já pode, ó, bem fritinha, bem legal, a gente já pode tirar elas pra escorrer. Eu fiz um pequenininho aqui, só, olha só, pra poder testar o óleo, mas o negócio é você ficar de olho aqui, ó, e fritandinho, e virando elas o tempo todo. E vai fazendo, vai tirando, vai deixando elas em pézinho, assim que elas escorrem mais fácil. Se quiser fazer o buraquinho no meio delas menor, pode fazer, se quiser fazer um pouco maior também, sem problema, é você que vai fazer, então, sem problema nenhum. Deixa aí fritando, ó, já dá pra colocar mais umas. E eu vou colocar já até umas grandes, ó. As grandes tem que tomar cuidado, porque elas tendem a encostar no fundo da frigideira, e isso deixa elas meio queimadinhas, ó. Elas dão uma estufada boa, tá vendo? Então, toma cuidado. E na medida em que vai fritando, você também pode fazer isso aqui, ó. As que já estão prontas, você pode passar elas no açúcar, que daí ela vai ficar mais gostosa. Então, ó, passa ela no açúcarzinho aqui, deixa eu ver. Ah, vou passar com esse aqui mesmo. Pronto. Aê. Agora esse aqui eu já não posso mais usar lá dentro. E daí, ó, dá aquela boa besuntada no açúcar, bate um pouquinho, ó, do excesso, e vai tirando. E aqui, vai virando. Cuidado pra não queimar. Essas aqui praticamente passaram um pouquinho do ponto. Toma cuidado. Bom, eu vou continuar fritando por aqui. Eu já volto pra te mostrar o resultado final e comer junto com você. E tá aqui, ó, as nossas rosquinhas fritas, os nossos sonhos donuts. Você que vai chamar do jeito que você quiser. Tem os pequenininhos que saíram do meio. Aqui, ó, deixa eu até abrir um aqui pra te mostrar. Esse aqui é o mais fácil, né? Mas, olha como ele cozinha bem. Olha como ele fica bonitinho ali no meio. Hum. Essa massa é muito boa. Se você quiser abrir ela e rechear, funciona também. Mas, ó os grandões, ó. Também, super bem cozidos dentro. E dá pra colocar aquele recheio, caso você queira. Hum. É muito bom. Essa massa, já vale o teu like. Hum. Vale a tua inscrição no canal. E que você ative as notificações. Eu tenho certeza absoluta. E a rosquinha. Hum. É muito boa. Muito boa. Hum. Eu já comi umas 4, 5. Fritei, tirei, passei, testei. Então, eu já comi umas 4, 5. Mas ela tá muito gostosa. Tenho certeza que você vai adorar fazer na tua casa. E, de novo, se você gostou, já deixa o teu like aqui. Ativa, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder quando sai vídeo novo, aproveita e já se inscreve também no nosso canal do Telegram, que tá ali embaixo. Tem um link ali na descrição. E, claro, se você quiser, se inscreve também como membro aqui do canal. Tem um custinho por mês, mas isso ajuda a gente a comprar os ingredientes e fazer com que as coisas deem certo por aqui. Bom, tem muita receita aqui no canal. São quase 600. Eu tenho certeza que tem mais receita pra você continuar assistindo por aqui que você ainda não viu pra você aprender a cozinhar cada vez mais e melhor. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e vai cozinhar!